Fala meu povo, Superfast na área, começando mais um vídeo, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem, também estão bem, sou o Igor e hoje galera estamos aqui com o carro de um inscrito nosso, inscrito raiz, inscrito antigo, tempão que a gente estava marcando aqui para gravar o carro, hoje foi possível, inclusive se você é inscrito nosso aqui do canal e é daqui da minha região, da região de BH, manda um salve ou no Instagram ou manda para a gente um e-mail no canal superfast arroba gmail.com para a gente gravar seu carro, muito legal essa interação com vocês aí, só agradecer nosso inscrito aí Fred, valeu mesmo por estar disponibilizando o carro, o que a gente tem aqui hoje galera? Hoje nós temos aqui um Fiat Argo Trekking, esse aqui é a versão 1.3 manual, ano 2020, tá? Esse carro é um carro muitíssimo interessante pelo custo-benefício que ele entrega galera, esse carro assim, tem muita coisinha legal que muito carro até de segmento superior não tem e eu vou contar isso tudo para vocês hoje. Bom, começo de conversa, é porque o Trekking tem esses plásticos, esses adesivos e tal, vamos lá, os carros da Fiat galera são, historicamente eles trazem em algumas versões esses plásticos, esses spoilers, essas coisinhas mais diferenciadas, nas versões Way, Trekking e Adventure, né? Então vamos lá, vamos dar nome aos bois. As versões Way da Fiat, elas sempre vão ser somente estéticos, somente adereços estéticos, são coisas aí que não interferem em mecânica. As versões Trekking, todo carro da Fiat Trekking, ele já é um pouquinho mais voltado à parte off-road. Vai ter uma suspensão mais alta, um pneu diferenciado, que é um, no caso desse aqui, esse carro, ele vem com pneus Scorpion, ATR, que é um pneu também para todo tipo de piso, né? Tanto para a terra, enfim. E a versão Adventure, aí sim a versão Aventureira mesmo, que vai ter muita mudança aí, mecânica, de altura, de suspensão, enfim. Então, a gente já entendeu por que que esse carro aqui, ele é visualmente mais alto e tem esses detalhes aí. Bom, e o que que esse carro tem além da versão Drive? Porque essa versão Trekking, ela é montada em cima da versão Drive. Então a gente pode ver, esse adesivo aqui no capu, ele é um adesivo preto fosco. Por que que ele tem esse adesivo? Além da questão estética, os carros da Jeep e da Fiat, que é essa versão mais aventureira, eles colocam esses adesivos para você, justamente quando estiver fazendo uma trilha, alguma coisa, que o carro estiver inclinado, o reflexo do sol não bater no capu e atrapalhar a sua visão. Então, é porque dá bem aqui assim no meio o reflexo e reflete lá no motorista. Vocês podem reparar que os carros Jeep também vão ter mais ou menos nessa região do capu, esse adesivo que é desenvolvido justamente para isso. Bom, aí ele tem também esses arcos aqui, de fora a fora nas rodas. Isso também não é só design, isso também é funcional, justamente por causa da versão Trekking. Eles colocam esse tipo de coisa, por quê? Em pisos de barro, que você vai estar ali acelerando o carro e vai estar o tempo todo jogando pedrinha para cima, alguma coisa, eles colocam isso aqui para inibir pedra de acertar na lataria, né? Então assim, isso aqui também serve tanto no aspecto visual quanto no aspecto de proteção, tá bom? Bom, falando aqui da frente, o Fiat Argo Trekking, ele tem faróis de neblina, que é uma coisa bem legal. A iluminação dele é a iluminação halógena. Ele tem aqui esse detalhezinho black piano, tá vendo? Aqui o emblema é escurecido. Vocês podem reparar que o fundo do emblema é preto, tá? Ele tem uma espécie de difusor, isso aqui é 100% visual, tá? Vocês podem ver que ele é até fechado, né? E é além do front lip nas laterais aqui, que ele não pega toda a frente do carro, é só na lateral, beleza? Bom, nessa versão também tem os spoilers laterais, que é igual eu falei com vocês, tem o adesivo Trekking e tem também aqui o retrovisor pintado de black piano, perfeito? O teto também é pintado de black piano, ele tem esse easter eggzinho aqui, que é da versão Trekking. Esse rack de teto é funcional, vocês podem ver que ele tem até os ganchinhos aqui, ó. Ou seja, se você comprar as travessas, você consegue carregar a coisa aqui em cima. Ele é bem robusto, ó, bem robusto mesmo, aguenta um pezinho bem legal. E tem também o aerozinho pintado de black piano. Isso aí tudo são coisas da versão Trekking, nesse caso aqui também. Igual eu falei, vem rodas aí, aro 15, com os pneus Scorpion ATR Pirelli. Esse pneu é um pneu relativamente caro, viu, galera? Se você for considerar o segmento do carro, pneus aí 205, 60, 15, tá? É igual eu falei, é um pneu de uso misto, né? Um pneu que você vai poder usar tanto em asfalto quanto em pisos irregulares, em terra e barro, esse tipo de coisa. Bom, falando agora na motorização, esse carro usa o motor 1.3 Firefly, né? Flex, ele tem aí 109 cavalos no etanol, 101 na gasolina. O torque é 14,2 quilos no etanol, 13,7 quilos na gasolina, tá bom? A velocidade dele é máxima 184 km por hora, 0 a 100 no etanol aí na faixa de 10,8 segundos. O consumo desse carro é, assim, relativamente bom pelo peso do carro, enfim, né? Ele tá fazendo aí 8,7 no etanol, na cidade, tá? 12,6 na cidade, na gasolina. Na estrada é um pouquinho melhor, ele chega a fazer até 10 no etanol e 14,7 na gasolina, beleza? É um motor aí com manutenção boa, né? Um motor que não tem um histórico de manutenção cara. É um motor Firefly, que tem também a característica de ocupar outros modelos Fiat. Isso é bom, a gente sabe que enquanto mais produção tem de um motor ou de um carro ou de alguma peça em específico, enquanto maior a oferta, menor o preço, né? Então, isso é sempre bom. É um motor aí legal pro carro, legal pro tamanho. Se você quiser, você consegue comprar o Argo 1.8, com transmissão automática também. Tá lembrando que o 1.3 é somente com câmbio manual. Se você quiser o automático de 6 marchas, você tem que comprar com motor 1.8, né? Que é o mesmo motor do Cronos, é o mesmo motor da Toro Flex e é isso aí. Nesse caso aqui também, ele mesmo sendo a versão Trek, que é uma versão mais completinha, não vai ter manta acústica e nem amortecedor a gás aí pra segurar o capu. Bom, galera, falando aqui agora da parte interna, é o seguinte. Esse carro, ele tem os quatro vidros elétricos com toque, bloqueador elétrico dos vidros e regulagem elétrica dos retrovisores. Ele não vai ter aí a questão do rebatimento dos retrovisores, tá? Isso aí é um item à parte, beleza? O acabamento aqui é plástico duro, todo plástico duro e tem um tecido aqui, que é o mesmo tecido aqui dos bancos, né? Os bancos tem a nomenclatura Trekking, aqui é uma espécie de cinza com laranja, né? Tem um detalhe aqui também, bem legal os bancos, bem bonito. É um tecido que é diferente, ele não é um tecido comum, você vê que ele tem uma textura diferente. Essa versão já vem também com teto preto, olha só, tendência aí, né, bem legal. Não tem regulagem de altura dos bancos nessa versão. O volante, ele tem regulagem de altura, tá? Mas não tem de profundidade, beleza? Nesse caso aqui, a multimídia já é com uma tela relativamente grande, não é a maior, mas é uma tela grande, né? Olha só, nomenclatura Fiat, a multimídia Uconnect, você tem que dar um toquezinho aqui, ela é touchscreen, rádio. Aqui, vamos dar uma explorada aqui, aí aqui tem as mídias, ele não vai funcionar aqui, não tem nenhum item conectado, né? Ó, multimídia Android Auto e Apple CarPlay, né? Olha só, bem legal, bem legal mesmo. Aí tem também uma espécie de computadorzinho de bordo aqui. O Argo, muita gente até comenta, né, que parece um pouquinho com as saídas de ar da Mercedes. Olha só, tem esse detalhe aí, eu acho bonito, agradável. E aqui são os botões de Lamborghini, né? Esses botões que são puxadinhos assim e deitados, né? Você vai dando um toque aqui para o Floral de Neblina, para desligar a airbag, desembaçador traseiro, travamento das portas e ainda alerta. Vocês podem ver que nessa versão aqui não tem o Start-Stop, que é aquele sistema que quando você para no trânsito, o motor desliga automaticamente. E também não vai ter ar-condicionado digital e nem automático. O ar-condicionado nessa versão aqui é um ar-condicionado padrão, analógico, perfeito? Bom, porta-objetos aqui é bom, né? Tem uma saída USB aqui, tem outra aqui também, tá? Tem uma entrada auxiliar ainda, bem legal. O câmbio, igual eu falei, é um manual de cinco marchas. Tem uma saída de 12 volts aqui também. O mais um porta-objetos emborrachado aqui. E ele não vai ter o apoio de braços, tá? Nessa versão também, 1.3, não vai ter Cruise Control, mas ele tem os comandos de mídia e Bluetooth aqui do lado esquerdo do volante. Não tem revestimento em couro, mas é um plástico de boa qualidade e texturizado também. Galera, a chave também não é presencial, né? Porque ele não tem QLs nas portas nem Start-Stop. Porém, é uma chave canivete com abertura do porta-malas e se liga também a iluminação externa do carro. O computador de bordo nessa versão é o pequeno, né? O computador de bordo, ele vem nas versões mais tops, né? Que tem disponíveis aí os pacotes de acessórios. Desse lado, velocímetro analógico e desse lado, RPM analógico também. Engraçado que os carros da FIT é invertido, né? Geralmente, o RPM fica do lado esquerdo e o velocímetro do lado direito, aqui ao contrário. Bom, contudo, o computador de bordo é bem completinho. Olha lá, ele tem o velocímetro digital, configurações do veículo, display, segurança, enfim. Várias coisinhas aqui que você consegue configurar aqui de forma até personalizada. Ele vai mostrando aqui mensagens, áudio, informações do veículo. Olha lá, quanto tempo o motor da partida, temperatura do óleo, tensão da bateria, pressão de pneus. Cara, é bem interessante, galera. Bem interessante mesmo. Coisa que no segmento aí não é comum de se ver. Não é comum de se ver isso no K-Freestyle. Não é comum de você ver isso no Sandero Stepway. Então, é bem interessante mesmo. Olha lá, consumo 9,9. Autonomia do tanque. Volta aí para quilometragem por hora. E se você quiser, tem como alterar para milhas por hora, que aqui no Brasil não é o caso. Aqui, você ainda tem a temperatura do líquido de arrefecimento e nível de combustível. Bem interessante. O painel é todo plástico duro, né? Ele tem aqui essa saída cromada, né? Tem um porta-objetos aqui também. Essa versão aqui não tem acendimento automático dos faróis, muito menos sensor de chuva. Retrovisor interno é simples, tá? Teto preto, igual eu já falei. Não tem alça PQP aqui para o motorista, mas tem para todos os ocupantes, tá? Outra coisa que falta é a iluminação interna aqui para trás. Só tem aqui na frente. É um paflon aí preto, bem legal, com iluminação halógena e luz individual. Quebra-sol sem iluminação, tá? Ele tem espelho, mas não tem iluminação. E aqui não tem como você nem fechar ele, tá? Aí, opa, soltou, fechou. Bom, é galera, a posição de dirigir dele é boa, eu gosto, né? Vamos dar a partida aqui no motor. Ah, só tem que pisar na embreagem. Aí, ó. Ele faz a varredura dos ponteiros, eu acho isso legal. Argo em funcionamento, né? O que a gente pode perceber da direção elétrica dele? Que ela é bem leve, bem parecida com a do Ford Ka, inclusive, tá? Bem leve mesmo. Volante com boas empunhadoras aqui, ó. Ele tem essas bolinhas aqui. A mão encaixa bem gostosinha aqui. Bem legal de segurar. O câmbio. É o câmbio Fiat. Ele é meio molengão, mas é um bom câmbio. Dificilmente vai dar problema. Eu prefiro dar a Volks, tá? Mas é um câmbio aí legal. Pra quem é acostumado com Fiat, acha maravilhoso, né? Eu sempre tive Volks, então eu acho ele um pouquinho molenga. Meio bobão assim. Mas é um ótimo câmbio. Perfeito? Bom, o espaço traseiro aqui do carro é interessante. Lembrando que nós estamos falando de um hatch compacto, né? Então não vai ser aquele primor de espaço traseiro, mas é um espaço interessante. Aqui, acabamento plástico duro. E nesse caso aqui, diferente lá da frente, não vai ter nem revestimento aqui no apoio de braço, tá? Tem uma alcinha aqui pra você puxar e fechar a porta. Vidros elétricos. Tem um porta-garrafas aqui bem pequeno. Dificilmente vai caber uma garrafa aqui. Isofix. Cinto de três pontos. E apoio de cabeça para os três ocupantes. Isso aí é interessante, né? Deixa eu sentar aqui pra eu ver como é que me sai aqui. Olha! O banco regulado pra mim lá na frente de 1,79. Sobrou um espaço aí de dois dedos aqui. E eu consigo movimentar minhas pernas aqui de forma bem à vontade. Minha cabeça, igual eu falei, tem 1,79. Minha cabeça tá quatro dedos aqui do teto. Então, velho, pra duas pessoas você consegue ficar ok aqui atrás, viu? De verdade. Você consegue ficar bem legal. Tem porta-revistas nos dois bancos, tanto do motorista quanto do passageiro, que é bem legal. Tem um porta-garrafas aqui também. E, conforme eu já falei, a entrada USB ali, tá? Esse carro, nessa versão, ele tem sensor de estacionamento traseiro de série. E você pode reparar que essa saída de ar é a mesma saída de ar do Argo HGT. Porém, ela é pintada de preto fosco, né? Ele tem esse para-choque exclusivo aí também. Um acessório que é disponível aí, é um acessório que você pode colocar nessas versões, é a câmera de ré. E esse carro aqui, ele tem a câmera de ré, mas não é de série, tá? Só pra deixar claro que isso aí é um acessório. O porta-malas é um porta-malas de 300 litros que você tem a opção de abrir, tanto pela chave quanto um botão aqui também, ó. Você dá um clique aqui no botãozinho elétrico. Olha só, cara, posso te falar, 300 litros, por ser um hatch compacto, é até ok. O pneu não é o mesmo, como se diz, não é aquele pneu caro, aquele Scorpion, mas também não é um pneu de bicicleta. É um pneu Iaro 14 e um 7565. Não é a mesma medida de rodagem, mas, sei lá, 120 km por hora. Dá pra você rodar tranquilo com ele, você não tem que correr risco andando com aquele pneu fininho, né? Talvez até por isso esse porta-malas não seja maior. Talvez se tivesse um pneu de bicicleta, ele seria levemente maior, mas uniram aí o útil ao agradável, que é um pneu ok e um porta-malas ok de 300 litros. É bom aqui o acabamento, ó, você não vê lata aqui, tem um acabamento aqui bem legal, né? Show! Carrinho legal, galera, igual eu falei. É um carro assim, que tem um aspecto visual legal. Vocês podem reparar que os emblemas são todos escurecidos de preto fosco. Olha só, tudo escurecido. Desembaçador e limpador traseiro, o brake light ali dele é posicionado no vidro também. Olha aí. Esses pneus, ele dá um aspecto legal pro carro, que tem essa pegada aí off-road, né? Ele tem essa LED aqui em cima também. Lembrando que isso aqui não é DRL, tá? É só uma assinatura da luz de posição em LED mesmo. Pra você ligar isso aqui, você tem que ligar lá dentro, ele não fica full-time aceso, não. O resto da iluminação é a loja, né? Conforme eu já falei. Bom, então é isso, né? Essa foi nossas impressões aí acerca do Fiat Argo. Quero saber o que você acha do carro. Qual versão que você prefere? Você prefere a versão drive? Você prefere a versão tweaking? Você prefere a versão HGT? Deixa aí nos comentários, tá? Lembrando que ainda tem o motor 1.8 nessa mesma versão, que deve ter um desempenho aí até mais interessante, né? Bom, você quer ver um vídeo de test drive? A gente andando nesse carro, testando aí desempenho, testando o que o carro é bom, o que o carro não é, impressões a dirigir. Clica aqui do lado, tá muito legal, deixa o like no canal, inscreva-se também, tem dois vídeos por dia, vídeo novo todos os dias. E eu conto muito com o apoio de vocês aí, espero que vocês tenham gostado do vídeo, fechou? Vou ficando por aqui, até o próximo vídeo, até daqui a pouco, valeu, é nóis!